Bora lá! Meu nome é Silvio, Silvio Luiz, eu sou morador de Hortolândia, sou professor de filosofia da rede estadual e em escolas particulares de Hortolândia. Entrei em contato com a Fazenda Roseira, a partir de um amigo que estuda com a professora no curso de história, pós-graduação de história de africanidades. E meu primeiro encontro aqui foi na festa afrojunina e agora o segundo encontro. E sou negro e não sabia que tinha esse ponto de encontro, esse ponto de referência tão importante para a nossa cultura. E hoje fui convidado para estar vindo participar desse encontro das Trançadeiras e foi uma grande surpresa, sendo um momento de descoberta da cultura, da identidade, saber que tem pessoas na nossa cidade, no interior do nosso estado, que estão se preocupando com essa questão, de estar levando para frente essa questão da nossa cultura, da identidade afro-brasileira.